E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você conectar o seu celular no seu PC ou no seu notebook. No exemplo, eu vou mostrar aqui no notebook, então vou conectar o nosso celular aqui, o Galaxy S20 FE, no notebook Lenovo IdeaPad. A conexão não vai mudar nada, pode ser num PC, num notebook, qualquer marca, desde que ele tenha a entradinha USB. A boa notícia é que nesse smartphone você recebe um cabo de dados da forma normal. O que eu digo normal? Ele tem uma ponta USB e na outra tipo C. Parece ser uma coisa simples, mas existe outro celular que já vem com as duas pontas tipo C. Então se o seu celular não tiver essa entradinha, você não vai conseguir conectar a não ser que use um adaptador. Então eu tenho aqui no meu notebook uma porta livre e o que eu vou fazer? Vem aqui na porta USB, conectei um lado ali e o outro lado vai agora sim no celular. Então vamos aqui, o outro lado eu vou conectar no celular. Conectei e ele aparece ali como se ele estivesse carregando. O que você tem que notar é que nessa primeira tela que ele aparece, você tem que permitir acesso aos dados do seu celular. Se você não permitir os dados, quando você tentar acessar os dados, você não vai acessar. Eu vou mostrar agora. Então se eu vier aqui no Windows, no Windows Explorer, ele vai abrir aqui essa pasta. E aqui está a pastinha do S20 FE. S20 FE, esta pasta está vazia. E aqui que começa a preocupação. Você conectou o seu celular e nada de aparecer os dados. Você não consegue então compartilhar dados do seu smartphone para PC ou notebook ou vice-versa. Mas isso só acontece porque você não veio aqui e clicou em permitir. Vou clicar em permitir. Rapidamente já apareceu lá. Se o seu mesmo assim não apareceu essa tela de permitir, você tem que vir aqui. Clica para baixo e vai procurar aqui uma opção que é essa aqui. Sistema Android. Posso clicar em cima dela para ele expandir. Aí vai ter uma opção aqui chamada USB transferência de arquivo. Aí você clica em cima dessa opção. E ele tem que estar nessa aqui. Este telefone e transferir arquivos. Se ele estiver aqui em outras, ele não vai dar muito certo. Não vai dar nada certo aqui. Principalmente se ele estiver em carregar telefone. Você tem que voltar para transferir arquivos. Arquivos do Android Auto. Muda para essa opção. Veja se ele está aí marcadinho. E ok. Quando ele chegar nessa tela, aí sim ele foi conectado da forma correta. Posso fechar aqui essa parte. Vou aqui no Windows Explorer. Vou no S20 FE. E está lá a pasta. Que é o que nós precisamos. Nessa pasta, se eu clico em cima, eu tenho aqui Alarms, Android, Audiobooks, D-SIM. Que é uma pasta muito importante. Porque nela eu tenho os screenshots. As capturas de tela que eu fiz. E tem aqui câmera. As imagens foram feitas com a câmera. Então eu tenho através dessa opção aqui. Eu tenho esses recursos. E aí, isso sim é importante. Porque eu consigo transferir aí arquivos entre os dois dispositivos. Aqui está uma imagem que está no meu celular. Então eu venho aqui no meu celular. Posso copiar e deixar uma cópia aqui. Levar outra para o meu PC. Ou recortar. Eu vou recortar. Recortar. Vou na área de trabalho do meu computador. E colar. Quando eu faço isso, ele vai aqui trazer essa imagem para cá. A imagem estava lá no meu celular. E agora ela está aqui no meu computador. Posso fazer isso também o inverso. Ou seja, pegar aqui uma pasta. Essa foto. Ou vir aqui. Botão direito. Novo. Vou só simular um arquivo. Um documento novo. Do Word. Pego esses dois arquivos. E vou levar lá para o meu celular. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo. No comentário fixado e na tela final. A nossa playlist com vários outros vídeos. Aqui do celular Galaxy S20 FE. Que você vai gostar. Ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho. Assim você recebe notificação dos nossos novos vídeos. E todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Nessa parte, o que nós vamos fazer. Vou clicar aqui em cima. E vou recortar. Então venho nessa tela aqui. Recortar. E vou levar para a pastinha lá do meu celular. Vou deixar aqui em câmera mesmo. Vou clicar em colar. E eu trouxe aqui uma imagem. E um arquivo que estava no meu computador. Então eu consigo transferir arquivos. Do celular Samsung para o meu computador. E do meu computador para o celular Samsung. Somente arrastando. Ou clicando com o botão direito. Copiando e colando. Ou clicando com o botão direito. Recortando e colando. Então é um recurso bem simples. Bem interessante. Muito útil. Que vai te ajudar. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.